E aí galera, beleza? Voltamos exatamente aqui onde a gente parou no próximo vídeo passado Vamos continuar olhando aqui o lugar Vamos lá, peraí Ih, esse personagem tá muito machucado pra participar, mano Beleza Tá bom, vambora O gladiador não vai vir com a gente porque ele tá machucado, mas os outros personagens vão vir com a gente É um vilarejo de pescadores onde talvez tenha um traidor aqui esperando a gente Talvez Eles não vão querer falar muito com a gente, né? Beleza Todos aceitam moeda romana pra poder falar, né? Roman legionari, isso significa problema Eu queria trazer o bestia com a gente, né? Pena que ele tá machucado Tudo bem, tudo bem, tudo bem, né? Pelo menos Tudo bem, tá, né? A velha aviantura está tudo bem E aí? A velha aviantura está tudo bem Hummm... Hummm... Hum... Vou pagar, vai. Vou pagar, vou comprar uma comida aqui. Vamos comprar aqui uns 100 aqui, vambora, vai, confirma. Ele vai falar alguma coisa pra mim. Hummm... Você... não, peraí. O que pode me contar sobre esse lugar? É uma pequena e insignificante vila, como tantos outros aqui. Nós somos pessoas simples. Nós pesamos e criamos ólevas. Estamos buscando um homem chamado Cassius. Não vou perguntar quem ele apoia, porque isso não importa. Quem comanda o vilarejo? Hummm... Você parece um homem esperto. Se você fosse um criminoso, aonde você se esconderia? É uma pergunta estranha. Não há muitos lugares para esconder nesta cidade. Eu sempre esconderia em casa. As casas aqui todas olham o mesmo para um excedente. Hummm... E eu me envolverei com guardas, se eu pudesse acertá-lo. Ah... Criando um pedaço? Isso acontece a todos nós, cada vez em quando. Cada peça. É bom para a sua mente. Beleza. Beleza. Então provavelmente nosso alvo se esconde em casa. Pra não... Pra não ser pego por aí. Hummm... Hummm... Ele vende temperas, cara. Hummm... Ele vende temperas, cara. Ah... Beleza. Que tempero você vende? Ah... Beleza. Que tempero você vende? Ah... Beleza. Que tempero você vende? Hummm... Ah... Achamos o nosso veneno. Isso pode ser exatamente o que precisamos para lidar com o Theophilus. Achamos o veneno. Isso seria... Hummm... Compramos. E aqui é o seu espalho. Tenha a minha criação em mente. Achamos o veneno pra matar o Teophilus. Beleza. É... Vamos vir aqui nesse guarda aqui. Caralho, eu nunca imaginei que a gente fosse achar o veneno aqui. Pra matar o Teophilus. Sim? Hummm... Eu não vou falar... Eu não vou falar o que que eu quero. Eu sugiro que você me deixe entrar imediatamente. Não. Beleza. Sim. Tá bom. Tá bom. Não. Tá bom. Vambora. Vamos embora. Primeiro vamos investigar. Eu não quero arrumar problema no vilarejo. Um vilarejo pacífico e pescadores. Não vou arrumar problema. De cara, tá ligado? De cara, não. Mas vou arrumar depois. Ainda mais que a gente tá com menos um, né? O gladiador tá machucadão. Não vai poder lutar. Peraí. Party Management. É... Ele tá sendo gradualmente tratado. É... Eu queria saber porque que o personagem simplesmente não... Ah, tá demorando, ó. Mas ele tá acabando aqui. Ele precisa ser hospitalizado, mano. Caramba. Tá, beleza. A gente gastou um dinheiro nesse lugar aqui. Tá, tem um cara pra conversar aqui. Vamos conversar. Talvez a gente... Ache alguma coisa especial aqui. Ah... Estamos procurando um traidor chamado Cassius. Eu não tenho ideia de quem você tá falando. Cara... Eu acho difícil de acreditar nisso. Alarm! Eita porra! Eu não queria arrumar problema, né? É... O Cassius tá aqui dentro. O cara tá aqui dentro. Tá que pariu. Eu não queria arrumar problema. Mas agora a gente vai ter que tretar, mano. Não tem escolha. Vem pra cá. A gente não tem escolha. A gente vai ter que brigar. Tá, dá um heavy blow aqui, velho. O dano do velho é muito alto, velho. O dano do velho é muito alto, velho. Foi ótimo. Vem pra cá. Nossa, ele dá... Ele dá uma puta. O cara tá aqui dentro. Não tem como ver ele aqui, mano. Tá, eu vou matar esse cara aqui. Esse cara não tá atrapalhando. Vamos vir pra cá. Tem como abrir a porta? Precisa de uma chave. Como que eu entro aqui? Acho que eles vão abrir a porta, hein. Tenho quase certeza. Ó, a gente vai pela janela. Pô, mas que merda. Vamos vir pra cá, vai. Tá, vamos marcar todo esse lugar aqui. Ah, tem um bandido bem aqui, mano. Tem um assassino aqui. Tá bom, vem pra cá. Talvez algum inimigo passe por aqui no próximo turno. É uma pena a gente tá assim. Você acha que você vai me ver? Pense de novo. Não esquece que você nunca me viu. Caralho, a gente agrou o vilarejo inteiro. Eles vão abrir a porta. Ah... Defensiva. Slow and steady. Tá, o Cassius tá aqui. O Cassius é o cara que saiu ali de dentro e me deu uma facada. Machucaram meu braço Eu não posso bater Que droga, velho Curar você, maluco Eu posso andar pra cá Aí eu trigo o ataque de oportunidade dele Vou bater na sua cara Toma, filho da puta Deixar de ser trouxa Vou buffar todo mundo em área Tem um inimigo pra cá, eu tenho certeza Como é que eu acerto esse inimigo aqui dentro? Ah Isso aqui é um ataque que vai dar todo o dano Independente da distância Tá, eu não quero isso, eu quero só deixar isso sangrando Morreu, caralho Matei o cara Tá, os inimigos estão vindo por aqui Vamos vir pra cá Vamos pra Deus Oh, olha o Cassius aqui Olha ele aqui Como é que a gente vai fazer isso? Vou só bater nele, mano Vamos buffar aqui No próximo turno os caras vão vir pra cima da gente Que nem louco Vamos usar a nossa habilidade aqui de Tá dando em quem andar GG Vem pra cá E o velho vem pra cá Não, o velho É melhor o velho ficar aqui com ela Por causa dela apanhar e tudo mais Vai ter que andar Ele bateu no barril, velho O cara bateu no barril Nossa Vai ter que andar, vai tomar tiro Por que você atrapalha um velho velho velho? Toma Toma Beleza Vou ter que bater nele Talvez eu derrube ele no chão Ele caiu Boa Vou curar ela Can someone get this for me? Does this hurt? Good, that means you're fine Topei o HP dela Tá, vamos vir pra cá agora A gente revela o cara aqui Ae, revelamos o cara Vou te botar pra sangrar, maluco É do seu otário, mano Vamos vir pra cá Ele tá sangrando Dois stacks Vamos pra cima desse maluco aqui, vai Enquanto esse cara aí tá no chão A gente vai pra cima desse cara aqui Não Nossa Tá cheio de prego no chão ali, mano O velho tá machucado, cara Vai morrer, otário Tá, eu não consigo me curar com o velho Infelizmente Será que derrubou ele? Será que... Caralho, a armadura dele é muito... Ele tem muita armadura pra... Pra ficar incapacitado num turno só Não poderia ter feito melhor eu mesmo Beleza Capacitamos ele Beleza Escolta esse cara pro acampamento Puta merda Tá A Julia, vai Vai lá, Julia Volta ele pro acampamento Cara, fiquei sem um follower Vai lá Isso não deveria ser um problema Vê-lo de volta no acampamento Tá bom Ela vai ver, a gente volta no acampamento A gente tem o veneno pra matar o Teófilos A gente pode voltar pra lá agora e matar ele Bom, a gente ficou com menos Menos um personagem, né Agora que a gente mandou ele pra esse lugar E a gente tá com a chave desse cara O que será que a gente encontra aqui dentro dessas casas aqui Com a chave do maluco Eu queria ter, sei lá Feito uma abordagem diferente, mas A gente achou ele tão fácil Foi tão fácil achar ele, cara Cara, nem se deu trabalho de se esconder direito nessa porra aqui Os bandidos todos largaram ele de mão Quando perderam a batalha Se fodeu todo mundo Não tem nenhum chest aqui não Um baú pra gente olhar Provavelmente não tem Vamos só dar mais uma olhada aqui Esse cara aqui não deixou a gente entrar Por que, mano? Não Por que ele não deixou a gente entrar? Sim O que será que tem aqui dentro Que ele não deixou a gente Passar E se a gente matar ele, vai? Não Pra entrar Não Peço desculpas Mas eu vou ter que entrar nessa porra aí, seu babaca É uma taverna Espera É apenas um entendimento Beleza Bandido Bandido Healer Ih, mano Um civil Bandido Ih, cara Tem uns bandidos aqui, mano E você pra cá E você pra cá Você fica aqui atrás, mano Vamos buffar geral Aí é foda Aí é foda, mano Pensei que fosse ter Tipo, só bandido aqui Derrubando o chão Próximo turno ele morre Tem você pra cá Beleza O sangramento vai acabar com ele no próximo turno O problema é que tem civis aqui, né? Infelizmente Nossa Caralho Caralho Vamos enfrentá-los juntos Desculpa, né? Tive que matar você Boa Recarregamos nosso escudo aqui Mata esse cara aqui no chão Mata esse cara Vem pra cá Derruba ele no chão Boa Boa, matamos O cara é pra empanico ali Atacou o próprio amigo dele Atacou o próprio amigo dele Atacou o próprio amigo dele Isso é isso Só um mais Tá bom Boa Acabamos Acabamos É, não precisava ter feito isso, tá ligado? Pelo menos a gente, sei lá A mulher A mulher tava com a vassoura, mano Aqui era uma casa de aposta, cara Tá, aqui eu parei Eu não precisava ter invadido aqui, não O cachorro tá louco latindo lá fora O cachorro tá louco latindo lá fora Hum, eu não vou gastar mais dinheiro Eu não vou gastar mais dinheiro, não Eu vou mais gastar dinheiro, não Bom, acho que não tem mais nada nesse vilarejo aqui pra gente olhar, cara A gente matou o cara, pegou ele Quem é essa mulher? Ah, ela vende vinho? Eu vou comprar por 1.300 Roubar, ganhar Ah, tá, vai Eu comprei uma garrafa de vinho Eu passei o diálogo porque era besteira Eu comprei uma garrafa de vinho pra dar pro Luculus O meu chefe lá Talvez seja interessante Deixa eu ver as quests aqui Tá, eu posso questionar o tralidor no acampamento Tá, levar a garrafa pra ele Tá Eu posso levar o veneno que a gente conseguiu Pro cara lá Mas vamos dar mais uma olhada aqui no acampamento No lugar aqui Ver se tem alguma coisa importante Ei, maluco Esses navios aqui, maluco Nada É, é um porto de pesqueiro Mas vive um monte de pirata aqui, né Esse aqui tá machucado Precisa de hospital Vambora Vamos só embora Vamos fazer o seguinte Vamos mudar a quest aqui E vamos botar Dividir e conquistar Vamos lá envenenar o cara lá, pô Pera, peraí Tem mais algum lugar pra gente olhar aqui Lugar esse aqui Hum, tem um soldado aqui Um chefe da guarda O que que tem aqui? Salute, posso te ajudar? Eu não vou fazer nada assim Agora, mova-lo Ah, não vou matar todo mundo não, vai Já matei um cara Não vou matar outro não Tem lugares em que eles só Não vão deixar a gente entrar Então eu não vou ser matando Todo mundo não Vambora Vamos embora Vamos entregar O veneno Pra aquele cara lá Aprendiz do Teófilos Entregar pra ele, vai Vambora Vambora Vamos voltar No caminho tem coisas pra gente pegar Vamos dar uma olhada Um sequestro Eu vou mandar eles envolverem a garota Eles sequestraram Eles sequestraram a garota Esse cara Abductou a minha filha Nós queremos justiça Claro que eu abductei É uma tradição Esse velho Tentou vender Sua filha É ridículo Eu não tenho esse tipo de dinheiro Bem, então Você não é capaz De marcar a minha filha Você nem pode pagar O preço do brasil O que você vai fazer Para um salão? Abductar outras pessoas Para renda? Meu Deus do céu Ele quer casar com a menina E ele não tem dinheiro Então ele está sequestrando Que babaquice Eu vou matar o cara Que está sequestrando Os dois estão errados Mas Que filho da puta Eu estou tentando te ajudar Maluco Que idiota Esse aqui vai poder lutar Não, está machucado Que idiota, cara Eu podia ter pago Para ele, né O dot da menina Mas Filho da puta Eu preferi resolver O negócio Caralho Que idiota, cara A menina sequestrada Que merda Que merda, mano Tipo Que merda, cara Tá Velho Vem pra cá Você Vem pra cá Vai Eu não Eu pensei que Eu quero subir aqui Para matar Esses caras Mas parece que Não vai ser possível Não Vamos descer aqui E derrubar Esse maluco Aqui na porrada Toma Será que dá para matar ele? Será que dá para matar ele? Tá Boa Caiu Ferro no chão Vamos para cá Vamos bater, vai Putz Esse aqui não vai dar dano No escudo dele Não dá dano Mas foda-se Dá para destruir o escudo dele Vamos jogar uma lança nele Pronto Regaçamos o escudo do cara Eu dei mole Eu devia ter tacado antes Empurrou o cara Tá A gente arrumou uma briga Com os dois lados O cara que queria casar com a mulher E o pai Ah Alguém 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 Eles estão matando Alguém Eu tentei resolver Do melhor jeito possível Mano Buffet geral Vamos correr para cá Vamos Se o arqueiro não descer No próximo turno Boa Morreu os dois Derruba esse cara no chão Ou bate nesse aqui Acho Acho que esses caras estão mortos No próximo turno Só acho Bom Vamos lá Nossa cara Eu estou fora de aqui Help Guarde Qualquer Alguém Eu preciso me curar Eu não posso me curar Que merda Eu não posso me curar Cara Vamos vir para cá Não vou conseguir matar o cara ali em cima Do jeito que eu queria Vou ter que voltar com o velho E vou ter que curar o cara aqui Beleza velho Vamos ativar aqui o escudo Para não morrer Sei lá Eu achei que nós vamos salvar Eu não sei Eu não sei Eu não sei vamos correr para cá eu não queria que tivesse dado merda desse jeito que deu mas infelizmente deu vamos só passar é chutou velho e correu vamos embora velho eu queria ajudar a mulher sequestrada o idiota começou um combate não queria que fosse assim em minha defesa eu estava bem intencionado aqui ninguém mandou ser idiota era só deixar a menina embora pegamos uma lança aqui colocar na mão do gladiador quando ele estiver bem de saúde vamos embora mano é o jeito vamos embora daqui vamos continuar lá para a cidade vamos envenenar o teófilo vamos embora peço desculpa aí para a família que eu exterminei tanto para o cara que queria casar quanto para o pai da menina mas de vez em quando acontece mano é o que acontece de vez em quando acontece eu queria que minha legião viesse para cá mas eu sou eu precisaria pacificar o lugar para poder mandar todo mundo para cá beleza eu estou tentando olhar aqui mas não não vai dar certo não cadê meu personagem? cadê meu soldado? cadê meu personagem? ah tá ele está aqui no caminho beleza vamos vir aqui buscar o item que está ali tem um item aqui mano um baú aqui beleza amuleto isso aqui é bom para o gladiador gladiador já que é bom para o gladiador também esses equipamentos aqui tá vamos no templo vai vamos envenenar o cara ah a mulher já está a mulher já chegou a mulher já está Vamos lá. Se eu falar pra ela que eu consegui veneno, vou falar pra ela. Será que ela me indica alguém ou eu que vou ter que escolher? Vamos falar pra ela. Ah, beleza. Ela vai falar a mesma coisa de sempre. Vamos lá pra cima, vamos falar com o cara que é aprendiz dele. É ele que vai envenenar pra gente. Vamos correr. Estamos chegando. Até que o jogo tá rodando bem no PC, mano. Se eu fosse dar merda. Oh! Peraí, galera. Tem uma picareta aqui. Ah, agora já era. Aquela picareta ali podia ser usada pra quebrar um buraco. Mas agora já era. Agora eu não vou mais. Agora eu vou envenenar o cara. Tinha uma picareta ali que a gente podia usar pra quebrar o buraco. Mas agora foda-se. Olá, de novo. Eu queria sua ajuda com uma coisa, Rianos. O que? Por que eu fazia uma coisa? Ah, mano. É, eu acho que... Cara... Cara, faz o teu preço. Eu acho que eu não vou conseguir envenenar. Eu não sei que eu poderia colocar um preço no seu alvo. Dinheiro, velho. Ah, aí é foda. Eu não vou conseguir envenenar. Não vou conseguir envenenar. Eu vou ter que pegar a picareta aqui. Vou ter que pegar a picareta. Vou ter que quebrar o chão lá. E vou ter que... Emboscar ele. Olha a merda, galera. Eu gastei dinheiro demais na cidade de pescadores. Beleza, pegamos a picareta. Vamos quebrar o chão aqui agora. Não era o jeito que eu queria. Eu não queria isso. Mas eu queria fazer as coisas do jeito que eu planejei. Droga, 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 droga. Quanto de dinheiro eu tô? Eu tô com 700, cara. Puta que pariu. Eu queria ter mais dinheiro. Vou equipar essa lança aqui. Pronto. Ah, vambora. Parece que a gente vai ter que emboscar ele. Não deu certo do jeito que eu queria. Droga. Aquela garrafa de vinho muito cara que a gente comprou pro cara lá, ó. Aê, quebramos a porra do lugar aqui. Desce. Eu vou matar ele nesse vídeo ainda, mano. Essa chamber era aberta para o arco. Você vê a ponte lá? É mais recente do que o resto. Nossa, olha o arco. Ele deve ter sido aberto há muitos anos atrás. Talvez o deus que ele pagou tributo para caiu de favor. Pera. Eu abri esse lugar pra quê, exatamente? Só tinha um arco aqui dentro, velho. Porra. Só tinha um arco aqui dentro, cara. Eu pensei que fosse ter coisas aqui. Não tem. Tipo... Ah, que merda, cara. Tá me trolando, né, jogo? Esse jogo tá me trolando bonito, velho. Eu falei, vai ter coisa aqui dentro. Não tem. Ah, merda. Talvez a correspondência dele esteja aqui não vai estar aqui. Droga. Beleza, vamos descer. Talvez a gente consiga recuperar o dinheiro que a gente gastou vendendo coisas aqui embaixo. Aí a gente consegue pagar o cara pra envenenar o maluco. Tem muita... A gente tem muita arma aqui, a gente precisa vender. Vamos equipar o arco na... Na mulher aqui. Na... Na cálida. Olha que arco bom, cálida. O que esse arco faz? Quando você mata alguém... Ah, entendi. Tá. Meio que você não... Você economiza um ponto caso você mate alguém. Alguma coisa assim. Tá, vamos vir aqui embaixo. Vamos vender as coisas que a gente tem que são velhas, que a gente não usa mais. Acho que esse cara... Esse cara aqui é o da comida. Esse aqui é o das armas. Acho que dá pra vender coisa pra ele. Não, eu quero vender, mano. Mas que pariu. Eu quero vender coisas, velho. Tá bom. Tá, eu quero vender pra ele. Eu tenho muita comida, não tenho? Vou vender pra ele. Eu quero mil. Eu vou vender muito pra ele. Caralho, dá pra vender... Ele... Ah, acabou o dinheiro dele. Beleza, a gente conseguiu o que a gente queria, que era o dinheiro. Vambora. Acabou o dinheiro dele pra comprar a comida. Cadê o maluco que a gente ia... Aê, vamos falar com ele aqui. Vambora. Eu não vou esquipar nada não, mano. Vocês vão ver tudo. Vocês vão ver eu correndo pra cá de volta. Tem um banco aqui. A gente não sentou nesse banco. Talvez tenha coisas ali embaixo do banco. E a gente não olhou também. Mas como eu consegui o veneno, eu vou fazer do meu jeito. Eu não vou... Vou mais procurar outro jeito, não. Vou até clicar no banco pra ver se tem alguma coisa. Vamos ver o que que tem aqui. Nada. A gente só senta no banco. Pensei que fosse ter alguma correspondência, alguma coisa no banco, mas não tem nada não. Vamos falar com ele aqui. Aê, seu dinheiro aqui, ó. Sim, é muito dinheiro. Vai lá, enviando ele pra mim. Eu quero ver você fazer, maluco. Ele vai fazer, ele vai fazer, ele vai fazer, ele vai fazer. Domine, seu chá está quase pronto. Há tempo. Eu vou pegar ele no meu estudante. Ih! Ele vai... Ele vai tomar o chá enquanto ele estuda. Será que ele vai morrer? Eu queria ver ele morrer. Ah, não dá pra ver. Não tem... Ah, não tem como ver. Sacanagem. Vamos falar com a Zenobia aqui embaixo. Com a viúva aqui. Vamos falar pra ela. Vamos falar com a Zenobia aqui embaixo. Beleza. Seu marido foi vingado. Que o espírito dele descanse em paz. Ah, eu sinto como se uma espécie que se derrubou o meu coração por muitos meses, finalmente se derrubou. Eu vou trabalhar de novo. Os estilos de sociedade da Muzia me dão muito. É hora de coletar essa dota. É uma oportunidade que não pode perder. Eu sabia que você iria ver as possibilidades em uma vez. Eu apenas preciso que você faça uma coisa pequena enquanto você está lá. Ah, meu Deus. Vai lá. Beleza. Beleza, tem que achar um contrato por escrito da aliança dos caras e destruir. Precisamente. Ah. Eu conheço de um pequeno grupo de scouts ponticos que vêm perto. Se você eles por surpresa, você deve ser capaz de usar suas uniformes para se desguiar. Ok. Então você e talvez uma das suas pessoas mais confiadas podem se desguiar em Mithridates. Não é um plano ruim, se eu estou honesto. Bem honesto. Mas a melhor esfora sempre é. Ah, bom. É claro. Não é claro. E você pode até... Mithridates é conhecido como... É claro. É claro que você está em casa do Senhor. É claro. É claro que você está em casa do Senhor. Até que você destruiu aquele conto. Beleza. Bom, matamos o cara. E agora a gente ganhou uma única missãozinha final que eu farei no próximo vídeo. Ah. Então, galera. É o seguinte. Vamos encerrar por aqui. A gente vai matar esses scouts no final e roubar o uniforme deles no próximo vídeo. A gente vai matar esses caras e roubar o uniforme deles. E... Ver o que vai dar dessa missão que a gente fez de envenenar o cara. Beleza. Então, falou. Falou.